A Receita Federal deve liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 no dia 24 de maio. O Fisco ainda não informou quantos vão receber o pagamento que vai ser feito em 31 de maio, mesmo dia que encerra o prazo para o contribuinte entregar a declaração deste ano. Neste primeiro lote vão receber primeiros contribuintes com prioridade legal. As pautas econômicas do Governo Federal em foco com José Maria Trindade. Salve! Olha, o governo tem um grande desafio no Congresso Nacional, aprovar a pauta econômica. Isso é muito importante para o desenvolvimento do governo. E há resistências, e essas resistências estão crescendo. O PL já decidiu, vai votar em bloco contra a reforma tributária. É uma defesa do governo Lula, mas agora há um fatiamento, uma tentativa desesperada de aumentar a arrecadação, que acaba criando puxadinhos e prejudica a votação da reforma tributária. Por outro lado, o texto deste arcabouço fiscal, que é o novo controle de gastos e arrecadação do governo, não vai ficar como quer o presidente Lula e o PT. Há divergências na base do governo, mas o projeto apresentado, e que tem a maioria de votos no Congresso Nacional, prevê um arrocho para o governo na tentativa de aumentar as despesas em decorrência de uma estabilidade na arrecadação. Veja bem, esse arcabouço apresentado pelo ministro Fernando Haddad prevê um aumento de arrecadação de 150 bilhões de reais. Isto é muito, é aumento da carga tributária, ou seja, retirar dinheiro do bolso do contribuinte, e isso pegou muito mal no Congresso Nacional. E olha, o PL também vai votar contra esse projeto. A ideia dos partidos de oposição é definir que o presidente Lula tem que seguir aquele antigo teto de gastos, que foi aprovado lá no Michel Temer, é devolver a credibilidade na saúde financeira do país. De Brasília, José Maria Trindade. Legenda Adriana Zanotto